o pessoal chega no nosso ponto de pesca tô organizando as coisas aqui no barco o bode já jogou a cebo vou baixar o caiaque e depois se pegar aqui a gente já sai arrastando nele eu vou achar ele bem aqui assim para não atrapalhar nós eu já aproveitar já botar a câmera e deixar o drone aqui não precisa levar ele aqui eu vou botar essa câmera lá e ajeitar tudo primeiro fica mais fácil vem cá garoto ó forte 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 eu não sei tá pesado em eu vou entrar no caiaque o caramba tá pesado e uma galera está filmando aqui tá entrar no caiaque aqui tá forte não tá aqui ainda parou de puxar o caramba não vai vir não não tá pesado aqui atrás dele aqui o caiaque mais uma vez eu acho que ele aqui tem que trazer um pouco mais para trás mas eu acho que não a tampa aqui tá muito vazio muito leve né pode ser um um pacu borracha daquilo bem grande e vamos ver a a a a a era uma cachorra vod era uma cachorra ó e olha no que que ela tava ó e tava no pacu cara olha aí ó e não é possível desse pacuzinho ter arrastado mas pera aí deixa comigo se a cachorra tá esperta ela vai ficar esperta comigo agora e agora ela vai ficar esperta e aí galera ó cachorra pegou ele tá com as tripas de fora tá vivo vou jogar lá para ver se agora a gente pega ela agora tá com o anzol de homem E aí e vai cachorrinha acha isso aí que você vai ver o regaço que vai ser não sei e agora vamos botar aqui para não pescar um e vamos ver como é que tá aqui e aí ó e pegou vai carrega agora carrega e pega escapou né pega e agora piranha que tá vindo e agora é ó ó como que pega avisado só que ela tá pegando no corpo do pacu mostrar para vocês como é que tá o pacu agora não quis deixar para ele um não comer tudo olha dá uma olhada aí como é que tá aqui ó só para vocês tem uma ideia falei para vocês aí ó olha isso aqui ó ó dá uma olhada nisso mas vai lá quer ver e vai eu vou deixar descer e vou vir recolhendo e tem que acertar o anzol ela tá pegando embaixo sempre no rabinho sem vergonha sem vergonha essas duas últimas mordida aí foi piranha mas as primeiras foi cachorro olha lá ó e o bode só nos piaus para a isca depois e vai chegar no anzol seu sem vergonha vai chegar e deixa comigo depois eu vou fazer um bem bolado aqui eu quero ver botar outro anzol colocar dois ó ó vai achou achou vai vai achou ele tá pegando no corpo ainda vai achar o anzol vai achar o anzol vai achar o anzol acha a levou será que levou agora e levou aí tá vendo ó aqui que sobrou aqui só oi do bicho olha só quem veio de novo olha só quem veio de novo tava tão monótono aqui agora olha quem é vem aqui aqui novamente para a gente brincar mais uma vez olha aí vem cá vem cá calma carinha você já vai você já vai entrar aqui na vai entrar na como isso aqui vai grisado ó então só cozinha vai voltar para a água mas você vai voltar um pouco diferente e você vai voltar um pouquinho diferente carinha é bem diferente é engraçado aí armação ó isso aqui ó é isso aqui que elas gostam não demora muito não viu guri não demora muito não é bom vamos andar lá e o 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 e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou. Achou. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, garota. Vem cá. Deixa eu te mostrar pra turma. Deixa eu mostrar quem é que tá comendo os pacu. Deixa eu mostrar quem é que tá comendo os pacu toda hora. Vem cá. Quero mostrar pra turma. Vem. Olha lá quem é que tá comendo os pacu lá. Aquele cara ali. Olha lá. Aquele cara ali. Olha lá. Olha lá quem é que tá comendo os pacu ali. Filha da mãe. Foi embora. Foi embora cara. Mas o pagu daqui ainda. Engraçado que ela morde só o peixe. Ela não pega o anzol. Agora eu joguei errado. Boca muito fina. Boca muito fina. É. Exatamente. Ela só. Aí ela não larga. Ela não larga. Vem até na beiradinha. Mas ela vai acertar uns a uma hora. Por isso que eu gosto de pescar na artificial. Aí ela se engata. Deixa eu trazer aqui. Vou jogar ali do outro lado. Olha. Achou. 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 Vem cá. Vem cá garoto. Pegou aqui. Olha lá. Vamos ver se a gente mostra ela agora. Pra vocês verem. Olha lá. Olha lá. Olha. Está mordendo o peixe. Eu não vou puxar. Olha lá. Olha lá. Olha. Às vezes ela não se enroscou. Olha lá. Só estou segurando o peixe. Olha lá. Mordendo só o peixe. Está vendo? Não morde a isca. Olha aí. Soltou o anzol. Filha da mãe. Sem vergonha. Mas você vai sim roscar. Isso que eu estou com dois anzol. Tá? Deixei um só na pelinha em cima. Só na pelinha em cima? É. Só na pelinha. Bem lambendo. Joga ali de novo. Vem cá. Vem cá. Achou. Olha lá. Achou de novo. Vai. Vai. Vem se grudou. Vem se grudou. Vem cá. Não grudou não. Não grudou não. Vai. Pega. 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 Pega cara. Pega para valer. Pega. Ela está mordendo no peixe. Filha da mãe. Vai. Pega. Pega. Olha lá. Não grudou não. Vai levar fervendo. Olha lá Onde ele tá mordendo aqui Olha o tanto de furo que tem nela Mas eu acho que se eu cortar no meio ele vai esfarelar Uma hora ela vai acertar Vou jogar de novo Ela vai acertar Vai, cadê? Achou, né? Achou, né? Já achou, gurizada Achou 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 Nossa Não pegou ainda Vai Acha de novo Pega Como é que pode escapar assim? Vai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Não é possível não ter grudado num dos dois anzol Não é possível, guri Não é possível não ter grudado num dos anzol Vem cá Vem cá Agora eu quero te ver Agora eu acho que eu peguei você Agora eu acho que eu peguei você Vistinho Rolou na outra linha Cadê? Tá pra que lado? Tá por aqui? Tá por cima? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui, ó Tá desse lado Vamos ver Olha lá Olha lá, gurizada Olha lá Filha da mãe, cara Soltou aqui, ó Mas Tá os dois anzol aqui ainda Grudado nele É, vamos lá Vamos de novo Olha só Ele passou voltando Cara, olha aí, ó Olha só como ficou Ele passou voltando aqui agora, ó Agora vamos fazer diferente Vou colocar mais aqui pra dentro Mais aqui embaixo Esse aqui E esse aqui Vou trocar de lado Vou botar ele aqui Mais perto Aqui assim Pronto Vamos de novo Vamos lá Eu sei que você gosta De um pacuzinho Vai Ixi, agora foi longe, hein Deixa eu descer Que elas estão mais embaixo Deixa eu afundar Deixa eu bater no chão Já achou Já achou Já achou Ah, eu acho que é piranha Piranha Não adianta, tu vira Tu vira As piranhas vão devorar Deu só um clique aqui Olha aí, piranha Aí não dá Piranha é bobeira Vai Aí, peguei Mas é piranha Piranha Mas é bom Que daí já tem a isca Aqui também Quer ver Que é piranha Olha lá Falei Aí galera Foi só mandar E pegar a piranha Mas é bom 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 que agora Eu tenho a isca Que boa Deixar ela aqui Dentro da água Eu já vou fazer Uma isca dela Show de bola Vamos ver como é que está essa piranha aqui Se está viva Ela 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 Pegou na recolhida Um carro sem vergonha Não, acho que não Escapou a ela Caramba Está toda hora assim Vai, pega Escapou não Não, escapou Escapou Não, escapou não Vai aqui Vem cá Vem cá garota Vem cá Agora escapou Ela está mordendo E correndo Está pegando só na pele Escapou não Está aqui Está vindo Vem cá Olha lá Ela está mordendo E soltando Olha aí Olha aí O que faz Olha aí Esbagaçou ela todinha Filha da mãe Deixa comigo Uma hora você vai acertar Um ranzol Vai, pega de novo Aqui deu uma fisgada Boa Filha da mãe Eu vou ter que fazer Alguma coisa Para enganar Esse peixe Vem cá Não está não É só piranha mesmo Olha aí Como é que está aqui Olha aí Esbagaçada Eu acho que vou escar Só o rabo dela Bode Vou fazer um negócio Cortar aquela aqui Vou escar só o rabo Filha da mãe Vem cá Não sei de ser enganado Agora é minha vez De enganar você Deixar essa faca Deixar essa faca No cantinho Vem cá Vou esco a cabeça Agora vou escar só o rabo dela Vem cá Seu sem vergonha Agora sim Deixa eu ver aqui Colocar aqui assim Aqui vai sair fácil Tem que dar uma trançada Assim Aqui assim Aí você vai esbagaçar Vai soltar fácil Deixa eu ver aqui Assim Assim está bom Agora vou conseguir Mandar mais longe também Deixa eu afundar Eu vou vir recolhendo Ela vai pegar na vinda Cadê ela? Está aqui ainda? Vamos ver se está aqui Filha da mãe Cara Está pegando só na carne Do peixe Está aqui Ela está pegando na carne Está soltando Quer ver? Vai pegar Está ali Está levando Ó Ó Vem cá Vem cá Agora eu vou te pegar Está roubando todas as minhas riscas Vem cá Agora você vai ver O que é bom para tosse Ah Soltou Está aqui embaixo ainda Enroscou na sua Bola? Espera aí Ela trança tudo Ela está Agora eu vou pegar ela Agora eu peguei a mãe E não adianta colocar Um anzol menor Porque Não vê onde Não pega Onde que ela está Onde que ela está pegando aqui Deixa eu ver Vou colocar no meio do rabo Agora aqui Tem que pegar de um jeito Que ela vai se enroscar Quem que achou aqui Será que foi a piranha Que achou a piranha Não, não é não É a cachorra mesmo Não, a piranha Piranha é grande Olha, tem boca não Ela se ela Ela devora é tudo Olha Um piranha Pegou Não sei se eu liguei a câmera Vamos ver o que que veio na piranha Acho que é uma piranha Pegando piranha Estou só escutando crack É, piranha pegando piranha Piranha ou não daquelas Piranha preta Se ferrou no anzol Se ferrou no anzol, né Isso daqui nem adianta Vai Aí pessoal Cachorra me enganou Corre minha vez Só que agora eu não vou mais escanar Vou fazer um sistema diferente aqui Para enganar ela Eu vou passar por aqui Esse anzol Parece que ela já sabe Até onde morder Essa sem vergonha Vou jogar aqui por dentro E vou travar bem aqui assim Bem aqui assim vai ficar Desse jeito aqui que vai ficar Eu quero ver ela Ela se enroscar aí Está vendo? Olha o embaraçado que deu aqui Ela vai engolir isso aqui tudo O peixe vai morrer mais rápido Mais piranha Não tem problema não Agora eu vou miscar isso aqui Está me enganando Toda hora Olha Olha aqui Segura Vou pro caiaque Vamos lá A câmera desceu aqui Tem bastante Tem linha pra caramba aqui, bode Pode ir Solta o mosquetão ali Pra mim no caiaque ali Bem na ponta do caiaque Ele só tira o mosquetão ali Aqui, aqui Não, no caiaque No caiaque No caiaque Aí Isso Show de bola Rigorizada Vamos lá Vamos atrás desse cara Vamos lá Função, meu irmão Função 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 Caramba Forte, hein Nossa É uma cachorra larga, cara É uma cachorra larga, cara Num anzolzinho Escapou Olha só Pegou a piranha Olha aí, cara O que ela fez Caramba Filha da mãe Fez eu descer e tudo mais Mas deixa ela Vamos miscar essa piranha Agora com anzol maior E aí eu quero ver ela Ficar brincando Sem vergonha Oi 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 A CIDADE NO BRASIL